Música Malas no carro, equipamentos também. Tudo ok, é hora de pegar a estrada. De Goiânia a Aruanã serão 312 quilômetros, mas no nosso ritmo, bem de boa. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto, você vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Uma viagem que promete muita coisa bacana antes mesmo de chegar ao destino, no próprio caminho. Passa Goianira, passa minha terrinha em Umas, passa Itaú Sul, opa! Passa não, volta, volta! Passando por Itaú Sul, a parada é obrigatória. O estômago começa a apitar. Será que tem a ver com o fato de que aqui tem algumas das melhores lanchonetes do estado? Eu acho que sim, hein? Bora comer um salgado, Cleiton? Bora lá! Aqui na entrada da lanchonete a gente já tem um indicativo do que vai encontrar no Araguaia. Olha o tamanho desse peixe. Ô, seu Rubens, quero saber se o senhor é pescador de verdade. Que peixe que é esse aqui? Isso é uma pirarara. Pirarara? Pirarara. Isso aí é um dos melhores peixes do Araguaia pra se pegar, pirarara. Que tipo de isca que eu tenho que usar pra pegar um peixe desse? Bom, diversas coisas. Pode ser uma traíra, pode ser uma pavaterra, um anzol grande especial pra isso aí, certo? Uma vara boa e uma carretilha boa. Essa aqui eu acho que eu já vou levar pra garantir pra mim. Dá licença. Saindo da lanchonete, encontramos a Iliane, que é advogada e pescadora. Com a tralha prontinha, ela garantiu que vai prender um bocado de peixe nessa temporada. Tudo pronto. Vai ser a pescaria de sucesso. Vamos lá pra pegar os brutos. Caminhonete carregada, barraca, mesa. Aqui tem de tudo. Você quase deixou o marido pra trás pra levar a tralha. O marido veio só pra dirigir, pra poder ser meu guia. Boa sorte, doutora. E a gente segue passeio. Próxima parada, Itaberaí. Como eu comi só três salgados lá em Itaúçu, agora eu tô atrás do biscoito frito. Olha, eu acho que eu tô no caminho certo, porque ó, aqui vende polvilho. Vem cá, quanto que tá custando polvilho? Esse sai na 140 reais o quilo. 140 reais. 140 reais, 12 quilos. Me prometeram que tem o biscoito frito mais pra frente. Então, vamos nessa. Mas por via das dúvidas, eu já garanti o polvilho. No meio do caminho, nós avistamos um belo de um laranjal. E aí não teve jeito, a gente teve que ir parar. Ô, Cleiton, será que a gente chega ainda hoje em Iruanã, cara? Chega, né? Olha só como tá bonita a laranja beira Rio. E já tá na época da colheita, viu? O pessoal já tá colhendo a laranja pra mandar pra São Paulo, pra uma fábrica de suco. Vamos embora, meu povo, que ainda tem muito chão. Mensageiro dos Ventos anunciando que nós chegamos à cidade de Goiás. A queridíssima Goiás Velho. E olha só a quantidade, gente, de opções de itens feitos com barro. A gente tem aqui as panelas de barro, as travessas, chaleira. Temos também colher de pau, vasos, moringas, muitos itens aí. Pro jardim, inclusive. E o Zé Metralha tá doidinho pro pessoal descer pro Araguaia. Porque essa época do ano é muito boa pra ele. O pessoal vai pra Araguaia, mas para aqui, né, Zé? Para aqui. O pessoal desce, né, vai, passa as férias na volta, passa todo mundo aqui. Pra comprar as panelas de barro e eles levam também, né, pra fazer comida na beira do rio. Moqueca de peixe, fazer comida normal, pra fazer toda a comida nela. Tchau, Goiás. Desculpa a correria, mas a viagem tem que continuar. Canta com a gente, Simone. E agora como eu fico nessa casa, com um bom sorriso ou choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Chegamos finalmente ao Faina. E se alguém tá esperando eu fazer uma piadinha, é melhor esperar sentado. A gente só parou aqui pra dizer que esse município tá no nosso coração. Faina, sim. Faina, sim, lógico. Faina, sim. 100 quilômetros depois, lá está ela, nossa amada Aruanã. Frente a frente com o Araguaia, contemplando essa maravilha de Deus, uma coisa me passou pela cabeça. Afinal, cadê o biscoito frito prometido? A Rafaela a Red対. Então, vai continuar. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau.